Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a melhor casquinha de sorvete caseira. Essa casquinha fica melhor do que as casquinhas compradas de fábrica e é muito rápida e fácil de fazer. Também vou falar pra vocês dessa máquina de casquinha caseira que é muito barata e rápida e fácil de vocês encontrar. Olha, essas casquinhas ficam com uma qualidade incrível que dá pra vocês vender os sorvetes de vocês e faturar uma boa renda extra. Assiste o vídeo todo até o final e agora vamos pra nossa receita. Bom pessoal, pra essa receita vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Olha, como eu sei que muita gente não tem balança, vocês podem colocar 2 xícaras de 220 ml cheia de farinha que vai dar essa mesma quantidade. Beleza? Estou colocando aqui, olha, o conteúdo das 250 gramas dentro dessas 2 xícaras de 220 ml e vocês vão ver que é a conta certinha, tá? Então dá pra vocês fazerem sem problema. Agora eu estou adicionando a farinha de trigo aqui no bolo da batedeira e vai precisar de 125 gramas de açúcar. Esse açúcar cristal, esse que todo mundo tem em casa, beleza? Aí vocês colocam a farinha, colocam o açúcar e o outro ingrediente pessoal é 125 gramas de margarina, tá? Bom, e a medida do açúcar em xícara é mais da metade de uma xícara de 220 ml e a medida da margarina é 5 colheres de sopa. E a margarina pessoal, se vocês quiserem colocar derretida fica melhor, tá? Eu não derreti essa aqui porque ela está bem molinha, mas derretida fica melhor pra vocês fazerem a receita. E o último ingrediente é 250 ml de água na temperatura ambiente. Depois disso, a gente vai bater aqui essa mistura por aproximadamente 2 minutinhos. Aí pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui e vou adicionar um pouquinho do corante alimentício cor amarela, pra nossa casquinha ficar com uma qualidadezinha amarelinha, tá? E é muito fácil, é só vocês baterem aqui na batedeira só pra misturar o corantezinho. E agora chegou a hora de fazer aqui as nossas casquinhas. Bom, e antes de fazer a primeira casquinha, a gente precisa ligar a máquina aqui na tomada por aproximadamente 1 minutinho. E depois que a gente espera 1 minuto, chegou a hora de colocar aqui a primeira conchinha aqui da base da nossa casquinha caseira. E olha só como é muito fácil. Agora a gente coloca aqui a parte de cima, imprensando a massa aqui da base da casquinha. E aperta um pouquinho e espera aí de 30 a 40 segundos. E precisa também utilizar umas luvas, pra gente manusear as casquinhas, igual essa luva que eu estou utilizando aqui é muito boa, tá? Precisa também de uma superfície assim, cheia de furinhos, igual essa tabinha que eu tenho aqui. Ela é novinha, tá? E agora chegou a hora da gente tirar aqui a nossa casquinha que está molinha, pessoal. Fica muito crocante, fica muito boa essa casquinha. E enquanto ela está quente, fica maleável. Você pode moldando ela, tá? E nessa máquina vem essa pecinha branca aqui, que é tipo um conezinho. Aí a gente aperta aqui com a mão, olha, e vai girando aqui. Não precisa ser muito rápido também, não precisa ser muito devagar, porque a casquinha seca rapidamente. E fica muito crocante e corre o risco dela quebrar, tá? Mas nessa velocidade aqui, pode fazer que dá muito certo. E olha só como é rápido e fácil fazer essa casquinha, pessoal. E enquanto chega a hora de tirar o cone aqui de dentro da casquinha, a gente já pode colocar outra conchinha de massa, apertar um pouquinho. E aí a gente já pode tirar o molde aqui de dentro. E olha só, eu vou colocar aqui em uma forma, porque não pode passar do tempo aqui de tirar, pessoal. Essa aqui já está na máquina. Ela tem uma luzinha aqui, que quando ela apaga, vocês têm que tirar rapidamente pra não queimar aqui a casquinha, tá? Já já eu vou falar pra vocês tudo direitinho, mostrar tudo direitinho e falar o preço que eu paguei nessa máquina de casquinha aqui, pessoal, caseira. E também vou falar pra vocês quantas casquinhas dá pra fazer com um quilo de farinha de trigo. E falar também no final o preço de custo pra produzir cada casquinha, tá? E olha só, vou colocar aqui mais uma vez uma conchinha de massa. Pessoal, vocês nem imaginam quantas casquinhas dá pra fazer com um quilo de trigo, pessoal. Fica muito barato pra produzir essas casquinhas em casa, tá? Olha, há uns 2, 3 anos atrás, pessoal, essas máquinas de fazer casquinha, elas custavam muito caras, tá? Eu via elas de R$ 2.000, R$ 3.000. A mais barata que eu vi foi de R$ 750. E essa aqui, pessoal, vocês nem imaginam como que ela está barata. Ela não é das profissionais, das top de linha, mas a gente consegue fazer casquinha, pessoal, à vontade, igual as outras máquinas fazem, tá? Olha só como é que fica. E eu vou falar pra vocês o preço que eu paguei nela e aonde foi que eu comprei, beleza? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o preço. Olha, eu peguei uma promoção, comprei, ela está muito em conta. E dá pra vocês trabalhar bastante com ela em casa, fazer casquinha crocante como essa aqui, olha. Casquinha perfeita, tá? Se vocês quiserem que ela fique mais crocante ainda, é só deixar mais tempo, um pouquinho aqui na máquina. Mas, pra quem não tem prática, corre o risco de queimar, beleza? E também, pra ela ficar bonitinha assim, pessoal, tem que colocar um pouquinho de tinta, crocante alimentício, amarelo, pra ela ficar mais bonitinha dessa qualidade aqui, tá certo? E ela tem uma resistência aqui em cima, tem um, ou seja, um botão de aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Vocês podem aí estar fazendo a casquinha mais rápido, quem tem mais prática. Quem tem menos prática, pode colocar a temperatura menor, que faz a casquinha com mais tempo de moldá-la direitinho aqui nesse molde, tá certo? Bom, agora, como eu prometi pra vocês, vou falar sobre o preço de custo pra produzir essas casquinhas em casa. Um pacote de farinha de trigo, pessoal, dá pra fazer 80 casquinhas. E aqui na minha cidade, eu paguei no pacote uma média de R$5,60. Então, eu utilizei aqui pra fazer as casquinhas, 250 gramas de farinha de trigo, que vai dar menos de R$2. A margarina também, eu comprei um potinho de R$4,50. E eu utilizei aqui menos de R$2 pra fazer aqui, pra colocar nessa receita, tá? Então, vamos colocar por alto R$4 até agora. E se for somar o açúcar, eu utilizei aqui mais da metade de uma xícara de 220 ml, não dá nem R$2,00. Porque o quilo de açúcar aqui na minha região, a gente compra mais ou menos de R$3,85. Então, R$5,00 é o gasto pra fazer aqui essas 20 casquinhas, tá? Sai uma média aí de menos de R$0,30 pra produzir cada casquinha. E se a gente for comprar uma casquinha dessa, pessoal, na caixa fechada, olha, tá muito caro, tá? E assim fica uma casquinha muito deliciosa, muito crocante, os clientes gostam muito. E se vocês comprarem uma máquina dessa e pegar a prática, tá? Da primeira vez, pessoal, não é fácil, vocês vão treinando devagarzinho, vocês ficam profissionais. Pode deixar a casquinha ficar mais crocante, tá? Ela vai mudar mais de cor um pouquinho, mas é muito boa essas casquinhas também. Então, vocês estão vendo aí que pra produzir 80 casquinhas, vai custar uma média aí de R$20,00, tá? E é muito fácil. Tem outras receitas de casquinha que são mais... Que você investe mais em ingredientes, ou seja, tem receita que a gente coloca umas gotinhas de essência de baunilha. Tem receita que a gente coloca ovo. Mas cada receita é uma receita diferente da outra. Eu tenho uma receita também aqui de fazer as cestinhas, pessoal, tá? Se vocês quiserem fazer as cestinhas, elas são muito boas também. É só deixar nos comentários que eu vou ensinar pra vocês. Eu não vou ensinar hoje porque senão o vídeo fica muito longo, tá? É umas cestinhas que a gente faz e vende muito também com sorvete, tá? Dá pra vender até por um preço melhor, beleza? E se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo também de fazer essa cestinha. E agora eu vou falar pra vocês o preço, pessoal, que eu paguei nessa maquinazinha de casquinha caseira. Olha, como eu já falei pra vocês, essa aqui não é a profissional. É uma maquinazinha de entrada, mas dá pra trabalhar também em casa. As profissionais são bem mais caras, tá? Em compensação, elas produzem mais e saem com melhor qualidade os produtos. Mas essa aqui, pra quem quer fazer pra vender em casa, do modo caseiro, igual eu faço aqui, é muito bom também e economiza. Em vez de você comprar uma maquinazinha que é mais cara, essa aqui dá pra trabalhar também tranquilo, tá? E se você não quiser comprar a caixa de casquinha que tá cara também, pessoal, que ela é bem cara, isso aqui é um meio de economizar um pouquinho, beleza? Um pouquinho não, mas de 50%, mais ou menos aí, tá? E o preço que eu paguei nessa maquinazinha aqui, pessoal, no Mercado Livre, foi R$185,00 em promoção, tá? Eu não sei se vocês vão encontrar desse preço ainda, tinha poucas unidades, mas eu vi umas depois de R$190,00, R$250,00, por aí assim. Então vale muito a pena, tá? Estou fazendo casquinha aqui, tá ficando muito boa. E aqui no canal também eu tenho vídeo de casquinha caseira, sem precisar usar essa máquina aqui. Se vocês quiserem aprender como fazer a casquinha caseira, sem precisar usar a máquina totalmente do modo caseiro, eu vou deixar o link, pessoal, do primeiro comentário fixado desse vídeo, se vocês pedirem e disserem que querem aprender, tá? Se vocês tiverem interesse de aprender, sem se fazer na máquina, é só pedir o link, eu vou deixar o link pra vocês, beleza? Eu não vou deixar logo o link, é porque às vezes a pessoa não tem interesse, e aí a pessoa entra no vídeo, dá só uma olhada de 15 segundos, entra no vídeo e sai. Aí o YouTube diminui o alcance dos vídeos, porque entende que a pessoa entrou no vídeo, não gostou e saiu logo. Então, pra que não aconteça isso, se vocês quiserem pedir, eu vou deixar o link pra vocês, porque eu sei que vocês têm interesse, beleza? Olha, vou ficando por aqui, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Convido vocês a assistir mais vídeos aqui do meu canal, esse é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, um canal que ensina muitas receitas de sorvete caseiro profissional e outras receitas. E eu vou deixando aqui na tela final mais duas opções de vídeo do meu canal, peço que vocês entrem nesses vídeos e continuem assistindo. A todos os inscritos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.